E aí pessoal de cá falando para mais vídeo que não explicou o galera no vídeo de hoje eu tô aqui com o Jean galera via e galera beleza galera hoje a gente vai tomar esse carro aqui o como é que é vai para o destino tá então galera nesse vídeo aqui eu tô chamando o pessoal cada cada vídeo falando pessoal diferente dessa vez eu tô fazendo com Jean tá ele tem canal no YouTube é o link do canal dele vai estar na descrição tem um conteúdo super foda lá de GTA então vai estar na descrição se inscreve lá beleza então é vamos lá agora para o estilo é seguinte vou mostrar ele aqui na legendário motosport para vocês esse carro aqui de 225 mil né é um carro meio de mafioso sei lá de gang tem um bagulho assim né é ele tem várias customizações para esse carro aqui e agora vamos levar lá para o Santos custos para a gente punar essa máquina aqui né vamos ver se ele vai valer os 225 mil né espero eu né porque esse carro assim mais clássicos não é muito meu estilo de carro não né galera eu curto mais o esportivo tem mim esses carros assim né tipo aquele aquele a flor de lá também acho que eu gostei bastante vamos ver se esse carro é me surpreender né esse Faro aqui bem bem cabuloso de lente atrás né me estranho mas vamos ver o que que esse carro tem de boa abre uma vida olá entra aí E aí E aí Vamos lá galera, vou consertar veículo, blindagem de 5%, só conferir aqui se eu botei dois, freios de corrida, para-choque, é não tem muita diferença não né, só mais uma parte de baixo aqui né, nossa tem um bagulho de empinar, eu vou botar com certeza, mas eu não acredito que esse carro vai ter potência para isso não né, chassi como tem no peiote, ele tem um bagulho da loção dos custom aqui né, bem grande, eu vou botar esse último aqui que eu gosto bastante desse, desse acessório desse carro aqui né, vamos botar esse capamento aqui, é modificadão né, assim de dois canos né, é explosivo, não gosto de botar paralama, vamos ver, sinceramente eu não gostei desse paralama aqui não, gostei mais desse aqui ó, achei mais topzão, esse segundo aqui, é detectores de calçada, vamos botar ele capô, vamos ver o que tem de bom para ele, vou botar aqui o capô do Toretto aqui né, boladão, cozinha não, luzes de xenon, embora eu acho que eu não combine muito com esse carro clássico xenon não né, vamos botar a placa, é preta, pintura eu vou deixar por último, teto, teto, nossa olha isso, é teto personalizado, esse teto personalizado gente, tu sabe se ele desce, sim sim, eu fiz um vídeo no meu canal cara, ele não desce, mas tipo fica diferenciado, se você quiser combinar uma cor com preto meio fosco assim, você que sabe, ah, mas ele só vai ficar preto né, só, só, então eu vou botar ele assim, eu acho que o convencível fica mais topzão, é, fica bacana assim, suspensão, esse carro assim é bem antigo, ele é bom, bem, bem rebaixado mesmo né, transmissão, vamos botar de corrida, turbo, turbo, turbo aqui 30 mil né, tipos de roda, eu vou deixar por último, janela, embora o carro não tenha muita janela né, mas, vamos botar o pretão aqui né, agora vamos botar, a pintura né, só tem uma cor aqui né, só tem uma cor aqui né, vamos botar metálico aqui, ói, é, vamos ver uma cor aqui, uma cor bem da máfia mesmo, sabe que eu te comprei pro street cara, ficou maneiro verdão assim, verdão? Então, eu vou fazer amarelo, lá que eles é bala né, amarelo corrida, então balas é dos, dos vagos, o amarelo de que? Dos vagos, roxa é dos balas, tá, então vamos botar, esse amarelão aqui né, dos balas aqui, tá maneiro, tá maneiro, é, vamos ver um perolado aqui pra dar uma diferenciada bacana no carro, mas pelo lado não tá fazendo muita diferença não, sinceramente não tá fazendo muita diferença nesse amarelo aqui não, né, vou botar aquele perolado lá de baixo, que ele faz mais diferença, o branco, o creme, o branco, vamos botar branco-geada, não deu muita diferença galera, mas, agora vamos botar o emblema aqui do Minion boladão né, combina até com o amarelo né, tá, Agora vamos botar as rodas e rodas, e a gente vai botar um rodão rebaixado de luxo, cromado ainda, né, nossa, que ostentação, caramba, olha essa, nossa ficou foda hein, caralho, é, eu não sei, tem caramba, o que tu acha dessa aqui, ó, o pretona maneiro né, ficou bacana também, ficou massa, a outra ficou melhor, não, eu acho que tá igual cara, você que escolhe agora, Bom galera, eu sou bem ruim em escolher roda aqui, os carros estão vindo com uma roda até boa, vou botar essa aqui mesmo, mas, eu acho que tá na hora da Rockstar botar uma roda diferenciada aqui pro NAP9, falou tudo de cá, falou tudo, personalização, prova de bala, vamos botar aqui um amarelão né, a fumaça do pneu, e agora, vamos sair lá pra fora, para a gente ver a nossa criança aqui né, e vamos ver como é que sai o ronco desse, esse monstron, Eu gostei bastante desse carro aqui né, é, ficou um carro bem diferenciado né, então vamos ver aqui, como é que, como é que é o ronco da criança, escutem o ronco dele É, não é um carro de corrida né galera, como vocês podem ver, é um carro, embora seja potente né, é, eu não me falo potente, mas não tem nada de potência nisso aqui né, pelo menos eu acho que não tem né, mas é um carro bem aqueles, é, como é que é o nome, mostrou o cara americano, é isso aí né, bem quem gosta de ostentar mesmo né, não é um estilo de carro preferido, Mas eu gostei bastante, então vamos olhar pra ir aqui pra garagem, pra mostrar, na luz da garagem, como é que essa criança aqui ficou, esse monstron aqui né, Ah, seguinte, quem gosta desse tipo de carro, eu acho que vale ser os 225 mil, mas aí fica a critério de cada um né, como eu não sou muito fã desses carros aqui, eu sinceramente não compraria eles, mas aí fica a critério de cada um né, Olha galera, como vocês podem ver aqui ó, esse cromado aqui com, a roda cromada aqui com o amarelão, combinou bastante né, e vou mostrar aqui no celular pra vocês, como é que ficou essa criança aqui, ah, mais próximo aqui, ó, como vocês podem ver aí, o carro ficou bem top mesmo né, como eu disse, não é o meu estilo de carro preferido, mas fica a critério de cada um, beleza galera, Então essa foi a tunagem do nosso, como é o nome desse carro mesmo? Vap de Chino, é, Vap de Chino, ou só Chino, vocês que sabem né, o carro chinês aí, é, se vocês gostarem do vídeo galera, deixa o like galera, deixa o like no vídeo, pelo amor de Deus, deixa o like, Se inscreva no canal se você não é inscrito, curte lá a nossa página no Facebook, o link vai na descrição, lembrando, não se esquece de dar uma passada lá no canal do Jean, o link também vai tá na descrição, beleza galera, eu vou ficando por aqui, e valeu, fui! Tchau, 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 tchau!